Bem pessoal, aqui a gente tem um Cosme Core i5 completo, com SSD 240, 8 GB de memória, completa câmera, HDMI, Blu-ray, Bluetooth, eu vou estar mostrando a configuração aqui para vocês. Tá, e outro detalhe, bateria nova. Aqui está a bateria dele velho, eu já vou estar fazendo o vídeo com a bateria nova. Então vamos lá. Antes deixa eu falar da promoção, se você está precisando de um HD portátil de 750 GB, comprando o aparelho mais R$ 2.000,00 você leva ele. Eu vou deixar aí na descrição do aparelho, caso tenha interesse é só avisar no ato da compra. Então vamos lá começar o vídeo do aparelho, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Mas como eu falei no começo do vídeo, ele já está com a bateria nova. Então vamos lá começar o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5 M430, primeira geração, 2.27. 8 GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 240 GB, mais gravador de Blu-ray. Eu vou dar a opção de troca por HD de disco, que eu vou deixar na descrição, caso o cliente queira, é só lhe avisar no ato da compra. Se você não sabe a diferença de um SSD para um HD de disco, eu estou deixando uma tag aí em cima, basta você clicar, assistir, ver e comprovar a diferença absurda que é um SSD, comparado com um HD de disco, antes de estar fazendo a escolha errada e se arrependendo. Tem dúvida? Dê uma olhadinha no vídeo. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, patroca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth e lembrando que a bateria é nova. E agora eu vou estar mostrando, testando a internet para vocês ver a velocidade, então vamos lá. E um detalhe também, os alto-falantes desse aparelho é Carmen Cardo, então é bem alto, não vai dar para mim estar falando no vídeo. Bem alto mesmo, bem rápido, graças ao SSD, agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna do aparelho está bem conservada, não tem detalhe nenhum para mim poder estar mostrando, tudo testado, tudo funcionando. Na parte externa do aparelho também está bem conservada, se tiver alguma marquinha, marquinha de uso, olha lá, mais dá para ver no reflexo, mas não é nada que chama atenção e também não está nada diferente do vídeo aqui que vocês estão vendo. Aqui a gente tem USB 2.0, gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, fone, ou melhor dizendo, USB 2.0 HDMI, entrada SATA e saída VGA. Atrás aqui é a bateria, a chave, a fonte e entrada de cabo de rede, ele tem suporte para televisão. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando, acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas publicações e, claro, participa das promoções. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima.